Bom, queria me apresentar, sou o Sargento Rodrigues, candidato a prefeito de Belo Horizonte e gostaria de deixar aqui de público assumido o compromisso, porque o que está sendo apresentado para nós aqui hoje. Primeiro, receber em agenda constantemente as pessoas que estão ligadas às empresas com base tecnológica e todo esse processo de empreendedorismo voltado para essa área. Eu acredito que isso não precise ser um compromisso que o prefeito deveria fazer publicamente durante a campanha, mas sim a obrigação dele enquanto prefeito no exercício do mandato, se realmente ele deseja o crescimento da sua cidade e a geração de emprego. Por outro lado, apoiar também a questão do incentivo fiscal para que essas empresas também venham a se consolidar aqui em Belo Horizonte e ser um polo cada vez mais atrativo e mais atraente para que outras pessoas possam vir de outras capitais e Belo Horizonte liderar esse processo como um polo e que realmente seja facilitador. O prefeito da capital, o prefeito da metrópole de Belo Horizonte, ele precisa, de fato, desburocratizar. A prefeitura precisa parar de atrapalhar. Se lá, se aqui em Belo Horizonte leva 45 dias para se abrir uma empresa, se a gente criasse um órgão específico para centralizar os principais órgãos da prefeitura, para que agilizasse os alvarás, as licenças, ou seja, tudo aquilo que depende da burocracia da máquina pública, já seria um grande avanço. Então, o nosso compromisso é de ser um facilitador, é de ser um prefeito, não só amigo do empreendedor, parceiro para que realmente a cidade possa, de fato, crescer, gerar emprego, gerar renda e gerar tributo. E esses tributos voltarem para as pessoas e, principalmente, para toda a cidade. Esse é o compromisso que eu, sargento Rodrigues, candidato da prefeitura de Belo Horizonte, faço com esse setor e faço de coração aberto, faço com muita satisfação, porque eu sei que Belo Horizonte precisa inovar e precisa liderar esse processo mais do que nunca, porque a BH precisa ir para frente e junto com essas pessoas que estão aqui nos trazendo informações importantíssimas e, com certeza, vai nos auxiliar a aprimorar o nosso plano de governo. É o compromisso que eu faço de público aqui com vocês. Muito obrigado.